Oi e aí pessoal tudo bem seja bem-vindo seja bem-vindo aqui novamente conosco conforme havia combinado com vocês agora mais uma questão para você que vai prestar esse concurso de camassaria do auxiliar legislativo e também do assistente agora nós vamos falar de morfologia é um assunto que está em ambos os editais tanto auxiliar quanto assistente morfologia parte um vou dividir em duas partes vão entender aí porque eu quero mostrar como a banca examinadora questiona a parte de morfologia tá bom o banco examinador perguntou o seguinte ó vejam como é simples as questões é como como as questões dessa banca simples e resolver assinale a alternativa que não contém substantivo vamos fazer aquele esquema lá pausa o seu vídeo tenta responder a questão marca tempo aí e a gente volta aqui depois que você soltar a pausa do seu vídeo tá valendo então vamos lá é legal engolir aí é um verbo né gente então que acontece aqui ó então nós temos ali Deus que a norma padrão chama de substantivo com que a norma padrão chama de substantivo rato também gato é que Deus aí engolir ali é um verbo né como é que você identifica um substantivo um contexto aqui como ele se você está perguntando a palavra aqui separado ela não tá em contexto a palavra né mas Deus por exemplo você pode colocar um determinante anteposto o Deus né você pode colocar um Deus por exemplo né qualquer qualquer determinante normalmente é um artigo vamos estabelecer um artigo a cão o cão é rato o rato gato gato ou gato então se você coloca um artigo anteposto a gramática chama isso de determinante mas veja que nem precisava conhecer esse nome para responder a questão bastava colocar um artigo anteposto ele transforma a palavra pós-posta em um substantivo já no caso do verbo a gente tem duas formas para você identificar vamos seguir os passos aqui ó primeira terminação né quando você tem terminação e r né o verbo ele tem terminação em a r tem terminação e r tem terminação e r essas terminações são as conjugações primeira segunda e terceira né e aqui junto nós vamos ter até o r também que saiu lá do verbo poero né que veio do latim mas tudo isso no curso a gente vai mostrar para vocês o primeiro passo eu posso identificar a terminação do verbo uma dessas terminações aqui e eu vou ter o segundo passo é você com julgar então eu engulo tu engoles ele engole nós engolimos e aí você identifica que isso é um verbo tá mas quer saber mais sobre esse assunto sobre análise morfológica sobre o assunto que está no edital de vocês aqui basta você clicar no link abaixo adquirir o nosso curso completo para aplicar ambos os cargos com essas vantagens que você já sabe o acesso é imediato no momento que você adquirir você já pode acessar é ilimitado acessa quantas vezes você quiser você vai ter teoria questões comentadas além do material em pdf e o valor né gente valor do lançamento aqui tá é inacreditável 197 reais ou 12 de 19 65 você adquire esse curso sensacional para você se preparar para esse concurso tô esperando na plataforma clica no link abaixo e garanta sua vaga nesse concurso de camassaria tá fechado então gente então abraços para vocês bons estudos e olha lá ó link abaixo aqui e vai encontrar com a gente lá na plataforma valeu